Aos fazedores de pátrias da minha terra, a minha reza com picumã de tapera, com o cheiro de pasto e terra, com o lirismo dos galpões, ao crepitar os fogões do Rio Grande fraternal, relinches de bagual. Poncho emmalado nos tentos, liberdade aos quatro ventos e uma pureza que me intriga. É o ritual do mate, fogo e cambona. A cada manhã de domingo, no velho Rio Grande Potro, aqui na serra, o programa Terra já vem anunciando o outro. Entre brasas e fumaça, e enquanto a cambona chia, abraço meus amigos, meus irmãos do mundo inteiro, com mil sonhos galponeiros. Abraço o Laudelino dos Santos, que vai trançando uma trança pátria, fazendo pátria com dignidade. Na valorização primitiva daqueles homens, dos ciclos, do couro, do tropeiro, do tropeiro e do couro, que foi o Rio Grande do Sul, o celeiro, aqueles tempos da charqueada, dos tempos dos saladeiros, dos tempos de lavar pata de boi, dos tempos do bucheiro. Às vezes, eu paro entre mates para pensar. E o pensamento me atropela, com uma ganância muito grande, na lembrança de tudo isso. Quando se ouve um berro de boi, que nos toca tanto, um relincho do potro amigo, campo afora, até parece que escuto, naquele corredor antigo, rufares de patas, gritos de tropeiros, latido de cusco, barulho do cincelro, e eu trago aqui no meu peito o compasso do cincelro das tropas que demarcaram América Latina. Como é importante esta valorização, como é importante abraçar amigos, valorizar as etnias, a integração. E hoje, vamos mostrar um grupo muito jovem, um moço que seguiu o rastro do próprio pai. ele tem o sangue de Aleimar. Em 1875, chega aqui, os primitivos imigrantes italianos. Aliás, atropelam e vão um pouquinho mais longe da história. nessa data de julho, uma data importante, a data em que, se fosse vivo, Giuseppe Garibaldi estaria comemorando seus 207 anos. por isso, nós integramos e valorizamos esse momento histórico do programa Terra pela Ux TV, parceira da TV Futura. Vamos receber com carinho de vocês, e ele vem pela bandeira da gravadora vertical, Jefferson Carelli, evocando e valorizando a história, o canto terruinho da nossa terra. Chora uma gaita num fangando de galpão e a galçada no embalo do vaneirão e a galçada no embalo do vaneirão sorou uma gaita num fangando de galpão. Eu vim aqui pra cantar o vaneirão e ver a prenda dona do meu coração e ver a prenda dona do meu coração eu vim aqui pra cantar o vaneirão. vamos dançar minha gente o vaneirão a noite inteira dele gaita e violão a noite inteira dele gaita e violão vamos dançar minha gente o vaneirão eu quero ver todo mundo no salão pra ver quem dança mais bonito o vaneirão pra ver quem dança mais bonito o vaneirão eu quero ver todo mundo no salão de madrugada os velhinhos tão cansados querem dançar o vaneirão mais compassado querem dançar o vaneirão mais compassado de madrugada os velhinhos tão cansados no fim no fim do baile eu me despeço e vou embora a trotezito no meu pingo estrada fora a trotezito no meu pingo estrada fora no fim do baile eu me despeço e vou embora é versão carelli pinto bandeira ora vejam bem pinto bandeira este município que leva o nome de um centauro de um homem que empurrou as fronteiras até onde chegaram rafael pinto bandeira cria dali de rio grande homenageado aqui na serra geverson satisfação poder abraçar o amigo juntamente com teu grupo nosso grupo obrigado mair pela oportunidade novamente de estar participando do programa é sempre uma hora vir aqui levar nossa música levar um pouquinho da nossa cultura e a gente sempre aprende a gente sempre traz um pouco aprendendo com o senhor aqui no programa e a gente sempre leva para os nossos shows a nossa cultura e a nossa tradição italiana aprender com quem sabe meus parabéns vens aí pela bandeira da gravadora da gravadora vertical isso mesmo primeiro trabalho primeiro trabalho tá saindo do forno tá quase pronto o CD já tá gravado também as fotos estão feitas e tá lá na gravadora agora daqui uns dias começo de agosto provavelmente o CD tá pronto e tá disponível pra gente divulgar ele o rio grande afloresceu hein meus parabéns obrigado é por aí uma coisa que me chama atenção já que estamos aqui apresenta os guris vamos lá então no carrom também é o nosso músico que toca bateria e percursão também fez parte da gravação do CD Diego Spiúma no contrabaixo tem o Giovanni Fistarol que toca baixo há uns 4, 5 meses comigo também já foi meu aluno Sandro Pedrone também aluno de violão há um tempo atrás de baixo né e virou violão depois Sandro Pedrone tocando violão me acompanha também nos shows da Maria Fumaça e todos os shows que nós estamos fazendo essa é a banda que a formação que tá me acompanhando muito bem hoje o Sandro nos amadrinhando aqui no programa Terra mas que coisa boa ver que tu gatinhou deu espaço seguiu o rastro do teu pai porque teu pai também acordeonista também é amante de uma acordeona gosta muito e desde criança a gente vem do meu avô também que tocava a gaitinha de boca animava bailes lá no interior lá de Pinto Bandeira fazia os bailezinhos meu pai ganhou a gaita do meu avô aprendeu a tocar com o Leonardo Kaff um professor aqui de Caxias do Sul aqui deve estar deve estar nos olhando aliás esse mestre Leonardo Kaff nós devemos muito a ele no Rio Grande do Sul vários mestres vários e vários mestres como parceiros tipo Adelar Bertucci ou Neide Bertucci Oscar dos Reis são homens que se curvam e se curvaram diante desta figura marcante são as nossas fortes influências que a gente diz no acordeon trouxeram a técnica trouxeram um jeito diferente de tocar e a nossa música gaúcha cresceu com esses grandes mestres Oscar dos Reis foi meu professor eu estudei bastante tempo com ele também que me deu toda essa base essa técnica para tocar o acordeon um instrumento que eu gosto muito que veio também lá do meu pai que me deu todo o início me deu o acordeon aprendi a tocar em casa escutando os filóso italianos escutando os Bertucci lá no carro do meu avô escutava desde criança que coisa bonita essa é a trajetória da história eu fico muito feliz era um sonho de criança que eu sempre tive não sei se é é uma coisa que vem vem de casa ou se é uma coisa que a gente vai aprendendo a gostar durante a nossa vida mas sempre que eu via um gaiteiro um gaiteiro tocando num palco eu disse um dia eu gostaria e é meu sonho estar no palco tocando e hoje eu tenho a hora de poder levar essa música e também estar no palco levando a nossa cultura a nossa tradição meus parabéns é a valorização de etnias o teu teve os primitivos o teu avô os avós vieram da Itália sim meu tataravó 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 que veio da Itália meu avô sempre sempre conta a história da imigração e vem de casa a gente eu nascido lá no interior de Pinto Bandeira juntamente com os meus avós e meus pais a gente cultivou a tradição desde criança aprendi a falar o dialeto a comer a polenta a tomar o bom vinho a escutar também a nossa música gaúcha e essa que me deu a ideia de quando me surgiu a possibilidade de lançar o projeto pelo fundo municipal de cultura lá de Bento Gonçalves é a nossa música serrana que tem a influência italiana da nossa música italiana que vem dos imigrantes e a nossa música gaúcha a nossa música tradicionalista dos Bertuzzi dessa região dos serranos que eu gosto muito também e a gente reuniu isso num repertório Edson Dutra Edson Dutra é um dos mestres eu te pergunto quer dizer que esse teu trabalho eu venho pelo Financio é pelo fundo municipal de cultura de Bento Gonçalves Caxias é conhecido o financiarte financiarte lá é é fundo municipal de cultura não tem um nome específico sim abraço o Juvino Nolasco em Bento Gonçalves o Juvino sempre brinca diz eu sou o teu padrinho ele me deu muita oportunidade em algumas apresentações lá da cidade de Bento Gonçalves eu fico muito feliz também que a prefeitura de Bento Gonçalves tem um trabalho forte também com a cultura com a nossa música eu sou prova disso né consegui gravar meu CD graças ao financiamento do município meus parabéns meus parabéns abraçamos Bento Gonçalves nesse momento o que vamos mostrar? vamos esclar então um pouquinho saindo um pouquinho da nossa música gaúcha e indo pra italiana La Alegria La Alegria La Vinda e Giovani La Alegria La Vinda e Giovani La Alegria La Vinda e Giovani E Nudei Vete E Marida Tiribiribim Dó Malé Festa Tiribiribim Dó Sem Lavora Tiribiribim Dó Lamorosa Tiribiribim Nem dá trovar Tiribiribim Dó Malé Festa Tiribiribim Dó Sem Lavora Tiribiribim Dó Lamorosa Tiribiribim Nem dá trovar Ela perdeu-te, andar e a mesa Ela perdeu-te, andar e a mesa Ela perdeu-te, andar e a mesa E daqui dias pousar Tiri-biri-bindo, mal é festa Tiri-biri-bindo, sem lavor Tiri-biri-bindo, amorosa Tiri-biri-bindo, nem dá trovar Tiri-biri-bindo, mal é festa Tiri-biri-bindo, sem lavor Tiri-biri-bindo, amorosa Tiri-biri-bindo, nem dá trovar Ela perdeu-te, andar e a mesa Ela perdeu-te, andar e a mesa Ela perdeu-te, andar e a mesa E daqui dias pousar Tiri-biri-bindo, mal é festa Tiri-biri-bindo, sem lavor Tiri-biri-bindo, amorosa Tiri-biri-bindo, nem dá trovar Tiri-biri-bindo, mal é festa Tiri-biri-bindo, sem lavor Tiri-biri-bindo, amorosa Tiri-biri-bindo, nem dá trovar Galpão em festa Oi Jefferson Você te apresenta Tu te apresenta Diariamente aonde? Então o trabalho mais forte que nós fizemos é É na Maria Fumaça, lá em Bento Gonçalves Onde a gente leva o show da Tarantela É uma proposta de show que tem lá Também lá em Garibaldi nós fizemos o show Ítalo Gaúcho, que é bem a proposta Da minha música, do que a gente traz No CD, e também tem o show Gaúcho Lá dentro da Maria Fumaça E além disso nós estamos também trabalhando com a banda Agora, então fazendo jantares dançantes Nós estamos tocando alguns filós Alguns aniversários de município Já estamos com algumas datas também Já marcadas para a Semana Farroupilha Nas cidades vizinhas aqui Com a proposta já de lançar o nosso CD Que vai estar pronto nessa época E contato contigo Lá então, o telefone é o 549972-2178 9972-2178 Tem o site Jeversoncarelli.com.br Também tem a fanpage Facebook.jeverson.acordeon Lá tem todas as nossas informações O nosso trabalho Tudo que a gente está divulgando Todo a nossa, agora O passo a passo do CD também As fotos, os vídeos Tudo que está acontecendo A gente posta lá na fanpage Oxalá A ti, meu amigo, meu irmão Do interior do interior Tu que és um palanque do pago Nós gornecendo Um pedaço desse chão É importante a valorização do interior Porque se o interior vai bem A cidade também irá bem Aldilino dos Santos Vito preparando aí Fazendo uma trança pátria Estou trançando aqui uma vincha Com trança pátria Homem do céu Que coisa lindassa, hein? Essa trança é muito usada Para a vincha A vincha é muito usada Para a trança pátria Estamos aí fazendo Estou trançando mais uma Aliás, tem bastante Mais uma Mais uma A gente sempre tem Bastante encomenda O baricacho A vincha É uma Loro Isso Ele é um Na verdade É um traste Campeiro Assim Um pouco mais Mais simples Vamos dizer assim Mais barato, né? Porque as ondas Não estão muito Para A maré não está Para peixe E dentro Para passarinho É Então essas coisas Mais caras Estão indo meio de leve Mas sempre tem Graças a Deus Sempre tem esse trabalho Banho de faca Essas coisas assim, né? Estamos aí lidando Olha, Aldelino Estou faceiro Uma barbaridade Tivemos uma recepção Muito grande Aliás Muito grande Na terra do Gé Isso Um pinto bandeira Que maravilha, né? João de Oliveira Nosso abraço Nosso carinho A ti e toda a tua família Nós recebemos com honras Com honras E o Ferrão, rapaz Aliás, Celso Quero que tu mostres o Ferrão O Ferrão foi o nosso sustentáculo A base É Ele revelou uma arte Que eu não conhecia Não, mas eu também Estou preocupado até Imagina isso aí Solto num corredor Imagina Vê um cordeiro Grande Ferrão Vira lenda Assou uma carne lá Muito bem assada Nunca peço Mas o pai Ele traz Ele traz esse dom do pai Já traz no sangue Apoiou muito Para dizer que o pai Botava ele assado É de Ferrão Vou mandar um abraço Também para o João João de Oliveira João de Oliveira Me deu um regalo Também Me deu o pelego Do borrego Tu saiu com o pelego Nas costas Com o pelego Nas costas O frio tu não vai passar Não, com certeza que não Atenção Chiro Pereira Vai racha a lenha Porque o frio está chegando aí Lá o de Oliveira Já anda com o pelego Nas costas É, eu estou Prevenindo para o inverno Mas não Mas foi uma indiada Foi, muito, muito bom Tu sabe por que o Bruno não foi? Eu imagino Por que que não foi Não foi e eu te conto Eu imagino Não Foi Valeu Contato contigo Quero passar meu contato Então o telefone do Do Rancho Que é o 30 670255 E o telefone da Guaiaca Que é o 9608555 970 As horas As horas Para o mundo A área 5.4 Né Essa área aqui Essas lindas Aliás Parece que tu Tu anda tirando Desviando o carrapato Das lindas De Campera aí É, eu estou andando Uma mãozinha para ele Tem horas que Ele de manhã cedo Os domingos Que ele fica varrendo Galpão Varando galpão Rachando lenho Que ele era para os pintos Isso Senão a liberdade Está meio curtinha Não Mas está certo O índio está meio curto No Bussá Mas é como é de ser Muito querida Mas Zumi O que vamos mostrar? Fazer o índio da imigração italiana Música que inclusive Estaremos gravando Nosso primeiro videoclipe Também da banda Com Jefferson Carelli Daqui uns dias A gente vai fazer a gravação E está divulgando ele também Índio da imigração italiana America America Da Itália Noi siamo partiti Siamo partiti Doi nostri honore Tenta se torni Dei máquina a vapore Em la America Noi siamo a rival America, America, America Cosa sarà la st' America America, America, America É un bel mazzolino de fiore Noi siamo a rival Noi siamo a rival Abbiamo dormito Abbiamo dormito Sonudo terreno Come le bestie Ambi a riposar America, America, America Cosa sarà la st' America America, America, America É un bel mazzolino de fiore Música E a l'America E al'America É un bel mazzolino de fiore E larga Ache formato Dei monti E dei piani E com la industria Dei nostri italiani No avião trovato Paesi e Tita América, América, América Cosa será esta América? América, América, América Leão bel maçolino de flor América, América, América Cosa será esta América? América, América, América Leão bel maçolino de flor América, América Considerado o hino dos imigrantes Considerado o hino da imigração italiana Olha Jefferson, nada é por acaso Nada é por acaso Justamente É aniversário De vida De Giuseppe Garibaldi O Garibaldi conhece o general Bento Gonçalves preso Na cadeia Visita Mais tarde o Bento Vem, foge De Salvador E vem Governar o Rio Grande do Sul Giuseppe Garibaldi Vem E reforça as colunas Dos farrapos O Garibaldi Peleia Na revolução farropilha Vai embora mais tarde Para o Uruguai E o Uruguai volta para a Itália Eu estou dizendo tudo isso Porque mais tarde Em 1875 Chega os primitivos imigrantes Na Serra Em Nova Milã Farropilha O berço dos Imigrantes italianos Do Rio Grande do Sul Hoje Tu vem lançar Um trabalho Na valorização Das etnias Dessa mescla de raça Mais clanderaças Primitivos italianos Chegam aqui Assimilam Gostos e costumes Trocando O tamanco Pela bota Garrão de poto O chapéu de trença Pelo chapéu Pança de burro Trocando a lança Pela enxada O bitirote de vinho A cuia do chimarrão O vinho E o chimarrão São duas seivas Da própria terra E nós queremos Fazer um resgate De gratidão Justamente Esse elo Do Brasil Com o velho mundo Com a Itália Elma Santana Historiadora Folclorista Pesquisadora Vem fazendo um trabalho Há muitos anos E aqui nós queremos Prestar a nossa homenagem Estamos dentro De uma casa de cultura Do Brasil Que é a universidade Que vem integrando o mundo Com o programa terra Nós Só temos que te abraçar Um hino desse homem A música é linda E a gente trouxe Pro CD Como sendo uma das músicas Principais Do repertório Uma das que eu mais gostei Realmente a gravação Ficou bem bacana Bem agradável Eu consegui Tentei Claro Levar o que realmente É a nossa cultura Para dentro da música Passar essa emoção Tem coisas assim Tiradas para pensar Muitas vezes Não porque Nós somos pelo dura Eles nem sabem O que estão dizendo Se não fosse O italiano O alemão ao pé da serra O italiano na serra Onde mesclou Desde a parte instrumental A gaita Que veio da Itália Uma escandale E um alemão Uma oner Onde os mestres Dos acordeões O qual nós Se honramos Que temos aqui na serra Nomes Que já falamos Tipo Um Leonardo Leonardo Kaff Que foi mestre Dos mestres Um Onei de Bertuzzi O Edson Dutra Um Um Adelar Bertuzzi Um Professor Itajaíba Matana São nomes Um Paulo Siqueira São nomes Que eu chamo Como se fosse Um clarim de guerra Avançando Na valorização Da nossa terra Da música E aqui está Um instrumento O qual surgiu Na encostas Pelo Nordeste Como Caxias do Sul Uma Universal E tantas outras fábricas De gaita Em Bento Gonçalves A Todeschini Então são coisas Que nós devemos Muito Os imigrantes Tanto da parte De itinia Alemã Como Italiana Verdade Fazem parte Da nossa região Da nossa cultura E da nossa história Justamente Vamos mostrar o que? Fazer uma música Composição de Dionísio Costa De Dionísio Costa Foi gravada Pelo Serranos Num bugio Também composição Que está no nosso CD Num bugio Num bugio Num bugio O choro da gaita Cruzou pela sala Embalando nós dois Trazendo nas notas A simplicidade De um velho bugio O tempo parou Que até parecia Não ter um depois Em nossos olhares Brilharam canjeiros Que mais ninguém viu Aquela cantiga Não tinha nos versos Palavras de amor Mas em meus ouvintes Soaram acordes De felicidade A noite serrana O frio deu lugar E meu peito Ao calor Por isso até hoje Se escuta o bugio Já me bate saudade Na porta do rancho Com lindo sorriso Pedindo um abraço Me espera com mate Cevado A capricho E muito carinho Aquela que um dia Num bugio Antigo Seguindo os meus passos Me deu a certeza Que eu não tenho A sina De matear Sozinho A nossa história Quem sabe não seja A história mais linda Que uniu duas vidas No mesmo desejo De uma convivência Porém para mim Nossa história De amor O tempo não fina Pois do seu carinho E da sua bondade Fez minha querência Nos mates de aurora Olhando a pessoa Que a vida me deu Eu sempre bendigo A mais pura cadência Do sul do país Não sei se foi sorte Que destino Que destino ou coisa Escrita por Deus Só sei que dançando bugio Encontrei quem me faz Tão feliz Na porta do rancho Com lindo sorriso Pedindo um abraço Na espera Com mate Cevado A capricho E muito carinho Aquela que um dia Num bugio Atingo Seguindo os meus passos Me deu a certeza Que eu não tenho A sina De matear Que coisa homem Tu veio da tarantela Ao bugio O bugio Esse ritmo É o único ritmo Genuinamente Garrão Da nossa pátria É o que nós temos Os outros São tudo influências De outros Países Ou de outras etnias Viu como é que é? Verdade Verdade O bugio é uma música linda Que eu escutava Escutava nas gravações Que eu já ouvi Dos serranos É uma música Que também compõe O repertório E é uma música Que eu gosto muito É uma música linda Uma música romântica Que fala de amor Que fala da nossa cultura Também Que eu gostei muito E coloquei no CD também Tu veio não Parabéns O ritmo bugio É o único Genuinamente Do organso Gaúcho Viu por quê? E quando nós fizemos O show lá O show Gaúcho Na Maria Fumaça A gente faz uma parte Do show Falando do ritmo Do bugio Que realmente é o nosso Ritmo gaúcho Autêntico gaúcho A história vem Automaticamente No som Por isso que Como tem linhas Muitas vezes Eu escuto De muita gente Não Eu não uso bombaixo Porque eu não sou gaúcho E aliás Tem muita gente Que não usa E sabe muito mais Daquele que usa E às vezes Quem está usando Não sabe o que está usando Então Meu respeito Meu carinho Minha admiração E é isso aí mesmo Nós temos que Valorizar o que temos O que vamos Mais um tema Temos aí? Vou fazer mais uma música Então Um entreveiro O Maíra Outra vez que eu falei Pupuri Me xingou Gostei Gostei Entreveiro Justamente Entreveiro gaúcho Essa palavra Que não é nossa Vamos pro entreveiro Convidar o Sandro Também pra cantar junto Vai lá O senhor sabe Que eu sou gaúcho Eu sou gaúcho E não me leve a mal Eu fui criado Na lida de campo Marcando gado E domando O senhor sabe Que eu sou gaúcho Eu sou gaúcho E não me leve a mal Eu fui criado Na lida de campo Marcando gado E domando O bagual Me dei um chimarrão De erva boa E um doce De chamar Do meu fazê O amargo Representa uma saudade E um doce coração Que ela não tem Me dei um chimarrão De erva boa E o doce De chamar Do meu fazê O amargo Representa uma saudade E um doce coração Que ela não tem Eu sou de laranjeira Mas deixe estar Que eu vou-me embora Eu vou-me embora Pra fronteira Que é pra comer Churrasco gordo E tomar café De chaleira Mas deixe estar Que eu vou-me embora Eu vou-me embora Pra fronteira Que é pra comer Churrasco gordo E tomar Café De chaleira Se eu não me incomodasse Tanto com essa Mariana Caetano As vezes me dá saudade Nasci lá na cidade Me casei na serra Com a minha Mariana Moçalada é fora O dia eu estranhei Os carinhos dela Disse adeus Mariana Que eu já vou embora Nasci lá na cidade Me casei na serra Com a minha Mariana Moçalada é fora O dia eu estranhei Os carinhos dela E disse adeus Mariana Que eu já vou embora No Rio Grande eu nasci Aqui eu vou viver E aqui eu quero morrer Também caixão Esse é o meu Rio Grande Esse é o meu Rio Grande O lugar onde eu nasci Onde eu vivi E quero morrer Esse é o meu Rio Grande Esse é o meu Rio Grande O lugar onde eu nasci Onde eu vivi E quero morrer Com seu permisso Eu saco e sombreiro Bolia, perna e ledão O de casa Sou do Rio Grande Digo com orgulho Que sou pião desta terra amada E quem nasceu E quem nasceu nessa querência Traz a vivência Dessa tradição De madrugada Quando canta o galo Traz o cavalo E faz um chimarrão De sola a sola O que vier eu faço E o velho laço Eu trago desatado E é no domingo Que eu ato o meu pingo Na casa da prenda Que é flor do meu pago Esse é o meu Rio Grande Esse é o meu Rio Grande O lugar onde eu nasci Onde eu vivi E quero morrer Clareava o século XVIII Lá por 1780 Quase no fim Ouviram o velho clarim Anunciar que alguém nasceu O Rio Grande Recebeu de bom Jesus Do triunfo Um farrapo Que foi trunfo Em tudo o que aconteceu Por isso eu falo Por homem Que lutou por liberdade Quando o campo E a cidade Chamaram pelo teu nome Bento Gonçalves da Silva Era o nome do monarca Justamente nesse mês de julho Olha, vejam bem A data 4 de julho É a data De aniversário de vida De Giuseppe Garibaldi E 18 de julho É a data de morte Do general Bento Gonçalves da Silva 18 de julho De 1847 Morre o maior centauro Da pampa meridional E eu Precisava e preciso Deixar registrado Esse marco Da própria história O qual O Sandro Minha madrinha Nesse Violão Nessa guitarra Creolho São momentos Que jamais Poderemos deixar A centelha Da chama Da história Apagar É por aí Meu irmão Nesse momento Em que estamos lançando O teu trabalho O que vamos mostrar Mais uma música italiana Quello Celino Quello Celino Sopelaramma Ceamala Mamma La rilala Ceamala Mamma La rilala Quello Celino Sopelaramma Ceamala Mamma La rilala Per far L'amore Dime, e poi, biondina, come vai lá? Quello c'è lindo lari lala, quello c'è lindo lari lala. Dime, e poi, biondina, come vai lá? Quello c'è lindo lari lala, per far l'amor. Quello c'è lindo lari lala, quello c'è lindo lari lala, quello c'è lindo lari lala. Quello c'è lindo lari lala, quello c'è lindo lari lala. Dime, e poi, biondina, come vai lá? Quello c'è lindo lari lala, per far l'amor. Quello c'è lindo lari lala, quello c'è lindo lari lala. Dime, e poi, biondina, come vai lá? Quello c'è lindo lari lala, quello c'è lindo lari lala. Dime, e poi, biondina, come vai lá? Quello c'è lindo lari lala, per far l'amor. Quello c'è lindo lari lala, quello c'è lindo lari lala. Quello c'è lindo lari lala, quello c'è lindo lari lala. Dime, e poi, biondina, come vai lá? Quello c'è lindo lari lala, per far l'amor. E poi, biondina, come vai lá? Quello c'è lindo lari lala. 50, 50, surgiram a Sétimo Soprani, eu dei uma pesquisada na história dos acordeões lá. Lá surgiu, né, algum principal deles virou escandale. E aí surgiram outras também, de outros funcionários que eram da Sétimo Soprani lá da Itália. E tem várias marcas, a Da Vinci, tem Piatanese, Brandoni e outras também lá que são fabricadas na Itália. Todas com a mesma qualidade da Itália, né? Aliás, a gente fala sempre de Todeskini, mas também Pedro Gonçalves teve a Scala, né? Sim. Que mais tarde lançou a Scaleta. Uma vez quando nós tivemos no México, muitas marcas de gaitas, acordeões, daqui, do Rio Grande do Sul, claro, daí com as Perú Nordeste, aonde a Scaleta lá é impressionante. Os mexicanos enlouqueceram. Que coisa, né? Falando na Todeskini, né, uma marca de Bento Gonçalves, uma das principais, que surgiram outras depois também. Mas a Todeskini é a nossa rei do baile, né? Porque ela é leve, é uma gaita potente, tem uma resposta muito forte pra quando a gente vai tocar e a gente não cansa. É uma gaita leve que responde. Gosto muito. Aliás, o nosso abraço, o nosso carinho ao Danilo, o Danilo Arcari. Sim. Aliás, tô te cobrando, Danilo, eu te quero aqui. Danilo, promete, promete, eu vou, eu vou, eu vou. Vou ter que... Tito, me arruma um maniador aí que eu vou ter que trazer o Danilo voluntário. Maniado. Fazer maniado. Se praticamente nós estamos no último furo do rabicho do tempo, mas tu tem bala na agulha e eu só tenho que dizer pra ti uma coisa. Meus parabéns pelo trabalho que tu veio desenvolvendo. Não flocha, eu tento, não te perguntei se o teu pai chegou a te botar de castigo, ou vou pra te aprender, mas aprendeu, tu viu? Não. Eu tento, eu tento tocar sim. Não, meus parabéns. Meus parabéns. Era um sonho e a gente fica muito feliz de poder estar participando de programa e poder estar animando as pessoas e levando a nossa música. Eu gosto muito também de uma outra atividade que eu faço, que é lecionar. Eu sou professor de música. Ah, mas... E também tenho já alguns descendentes, tenho alunos de 3, 4, 5 anos, que adoram acordeon e é incrível a paixão que eles têm. E a gente vai poder passar esse conhecimento. 3, 4, 5 anos? Mas tu tá lecionando uma creche, ônibus. Quase isso. Uma metodologia mais simples, sim, pra crianças, né? Mas a gente ensina desde pequeno. Não, que bom. Tô brincando contigo, mas isso é importante, rapaz. Mas tem contato contigo, com o professor. Sim, então o meu telefone continua também o mesmo, Jefferson. Jefferson Carelli é 9972-2178. Quem quiser acessar lá no Facebook, Jefferson Carelli. Também tem um perfil pessoal. A escola se chama Mais Música. Lá em Bento Gonçalves, lá no Shopping Bento. Lá tem professores aqui também. Tem o Diego que dá aula de bateria lá na escola. O Sandro Pedroni dá aula de violão, violão campeiro, guitarra também lá na escola. Ah, mas é cheio de professor aí. Que bom. E aqui eu tenho o professor da trança, hein? Cheio de professor aqui. Agora até, parece que vai fazer novelas agora. Recrutando ele. É, o homem tá pro mundo. É bom. Eu tô pedindo pra ele me ensinar a fazer trança, ele não quer me ensinar. Parece o Danilo Arcari, né, que você tava falando dele. Ele não ensina ninguém também a fina gaita, né? O Danilo? O Danilo? Danilo, eu tô indo aí aprender contigo a fina gaita. Talvez tu convença ele. Grande, Danilo. É um amigo, irmão nosso. Vamos mostrar o que dessa feita? Mais uma música de Dionísio Costa, também composição que está no nosso CD. Mas tu vem bem amadreado, hein? Tá, também. Composições de primeira, né? Sacudindo a crina. Na hospitalidade de um rancho sem luço, é onde dá o show, é bem mais feliz. Curtido no tempo, a poeira e a fumaça é um templo da raça do sul do país. Ali, o Rio Grande no sangue rebota, cadençando as notas que vêm da baneira. E a cor de anardeira fazendo folia, é ponta alegria pela sala inteira. O Tauro se solta, sacudindo a crina, o cheiro destina, no ar sarandeia. O sucrismo guapo na gaita se acampa e a alma do pampa no soroapéia. Quando uma cordeona sagrada, o instrumento faz um chamamento pra bailar. A alma do pampa ali se retrata, bailando, resgata a grandeza de um povo. São essas noitadas de amor, a querência pela convivência de seres iguais. Que mostram pro mundo o nosso civismo e que o gauchismo não mora jamais. O Tauro se solta, sacudindo a crina, o cheiro destina, no ar sarandeia. O sucrismo guapo na gaita se acampa e a alma do pampa no soroapéia. O Tauro se solta, sacudindo a crina, o cheiro destina, no ar sarandeia. O sucrismo guapo na gaita se acampa e a alma do pampa no soroapéia. O Tauro se solta, sacudindo a crina, o cheiro destina, no ar sarandeia. O sucrismo guapo na gaita se acampa e a alma do pampa no soroapéia. O Tauro se solta, sacudindo a crina, o cheiro destina, no ar sarandeia. O sucrismo guapo na gaita se acampa e a alma do pampa no soroapéia. É nesse gaitaço que o baile fica bonito. Jeverson Carelli, é uma satiação grande poder abraçar mais uma vez vocês e dizer para ti que tu prossiga. Não floche o garrão. Obrigado pela oportunidade de estar participando do programa. É uma honra imensa estar aqui, levando a nossa música, levando a nossa cultura e participando e sempre aprendendo com o senhor no seu programa. Parabéns. Muito obrigado, o nosso. E nós vamos ficando por aqui, mas peço para ti, vamos deixar um selo no ar aí. Mandar um abraço. E um toque. Um toque. Pessoal, daqui uns dias então está pronto o nosso CD, o Identidade, financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, com o apoio da Gravadora Vertical. O Jean que está fazendo um belíssimo trabalho no nosso CD. Daqui uns dias, quem sabe a gente já retorne aqui e vem divulgar nosso trabalho já pronto com o CD em mãos. Se Deus quiser. Com certeza. Deixamos um toque no ar. E abraçamos Bento Gonçalves, município de Bento Gonçalves. O programa Terra vai ficando por aqui. Graças. Graças, Londrina. Graças a todos. Oké. Tu me porti come l'onda, come l'onda in messo al mar. Tu me porti come l'onda, come l'onda in messo al mar. Já está a caminho que fuma no imenso ao mar Já está a caminho que fuma no imenso ao mar Já está a caminho que fuma e não será bom lá